No princípio do namoro eras bom Ah, ah, ah Não ligavas meus defeitos Era só Ah, ah, ah Muito amor, muita paixão, muito prazer Era tudo tão perfeito até que Demonstras de ser cruel E me arrancaste lá do céu E eu nem sei o que aconteceu Mas a queda foi bem grande a boa Eras pra mim Meu mundo Meu tudo Meu amor Eras pra mim O meu mundo Meu tudo Meu amor Só espero que um dia a tu Possas passar o que eu passei Oh, 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 oh O meu mundo, meu tudo, meu amor Só espero que te arrepentas E tu penses no que tu me fizeste Só espero que tu passes o mesmo Eres pra mim, meu mundo, meu tudo, meu amor Eres pra mim, o meu mundo, meu tudo, meu amor Eres pra mim, o meu mundo, meu tudo, meu amor Legenda por Sônia Ruberti